A manhã estaremos comemorando mais um aniversário do batalhão, do 56º batalhão, estão todos convidados, vai ser a partir das 17 horas. Então chega um pouquinho antes, tem estacionamento dentro do quartel mesmo, até as 16h50, até as 16h30, estaremos permitindo estacionar os veículos no interior do quartel. Após esse horário, vai ser ao longo da rua que dá acesso ao batalhão. Então, estaremos comemorando mais um aniversário da unidade, esse é o quarto ano de unidade, de batalhão mesmo, de polícia, estará sendo comemorado amanhã a partir das 17 horas, na própria sede do batalhão, do 56º batalhão. Nessa terça-feira, que cai no dia 16, às 17 horas, a partir das 17, festa de aniversário do 56º. Exatamente, ali estaremos homenageando pessoas da cidade e também policiais que se destacaram durante o ano. Perfeito, então, tenente, muito obrigado por ter vindo ao nosso programa, aspirante, muito obrigado, bem-vindo sempre de volta. Tenente, foi um grande prazer estar com você ao longo dessa sua temporada aqui. Exatamente, estamos aí trabalhando, vou trabalhar até o fim. Até o final do ano, pelo menos, né? Pelo menos até o final do ano. O tenente me deu a honra de ser, ele foi meu instrutor de polícia comunitária, né, tenente? Muito obrigado e parabéns pela sua carreira, que foi brilhante. Muito obrigado. E está sendo, né? Faltam uns 15 dias ainda. Faltam uns 15 dias, ainda vai ser brilhante ainda. Está legal, tenente, nos vemos breve, nos vemos lá na terça-feira, no aniversário do 56º Batalhão de Polícia Militar, ok? Obrigado por terem vindo. Conversei aqui com o tenente Mauricelio Luiz da Silva, que é o comandante da 262 Companhia de Polícia, e o aspirante Eduardo Salles da Silva, que agora vem aqui engrossar as fileiras da Polícia Militar em Itajubá, no Conexão Policial.